Eu queria saber como que você viu a abertura de capital e a sua opinião sobre este case. A gente fez um investimento relevante na abertura de capital da Boa Safra e obviamente estamos muito felizes com o desempenho positivo da ação nos primeiros dias. Mas o que a gente gosta de comentar com os nossos investidores é que os investimentos que a gente faz tem um viés de muito longo prazo. 5, 10 anos. Então a percepção que a gente tem é que esse passo da abertura de capital da Boa Safra ele é mais um passo numa construção de história de valor de muito sucesso da companhia. A gente acha que a companhia abriu capital num preço muito interessante e acho que de certa forma o mercado corrigiu isso relativamente rápido mas a oportunidade de crescimento e consolidação desse setor de sementes de soja é enorme e a gente acha que a Boa Safra provavelmente vai ser um dos players mais relevantes desse setor. De levar tecnologia agro que aumenta a produtividade para o campo e para melhorar a produtividade dos agricultores. Obrigado. Obrigado.